Música Cinco segundos para adivinhar aonde que a gente está Nada? Não acertou? Floresta? Uma dica, estamos em Gramado, mais precisamente no Lago Negro O Lago Negro então fica bem próximo aqui do centro De carro dá mais ou menos uns 3, 4 minutinhos, claro depende do trânsito Geralmente como tem bastante demora um pouquinho mais Mas é muito legal aqui porque tem várias lojinhas de artesanato Tem alguns restaurantes também Tem algumas lojas temáticas ali que fazem fotos à moda antiga Fotos na neve E no Lago Negro tem pedalinho que a gente vai mostrar aí para vocês Tem também uma trilha que é aqui do lado, na verdade não é aqui onde a gente está Essa aqui é uma trilha alternativa Mas tem uma trilha que ela faz toda a volta no lago É muito bonito a vista, a trilha é muito legal mesmo É uma trilha curtinha, uma caminhada na verdade Curtinha que faz toda a volta no parque Tem estrutura de banheiros também Então é bem legal, vale conhecer Vim para Gramado tem que conhecer o Lago Negro certo E agora a Nicole vai contar um pouquinho da história aí do Lago Negro Antigamente essa região aqui onde a gente está Que agora é o Lago Negro Era conhecida como Vale do Bom Retiro Até que em 1942 aconteceu um incêndio aqui na região Que devastou a área Ele durou cerca de 8 dias E devastou as árvores que tinham aqui no local Então vários moradores se mobilizaram Até que eles abriram uma fenda no chão E encontraram uma vertente que possibilitou a passagem de água Para conter esse fogo A partir disso acabou surgindo esse lago artificial E aí por iniciativa de um outro morador O senhor Leopoldo Rosenfeld A gente vai deixar o nome escrito aí O local foi reflorestado E ele trouxe mudas da Floresta Negra da Alemanha Que é o país de origem dele E por isso então que aqui se chama agora Lago Negro Por conta da Floresta Negra da Alemanha Que tem as árvores aqui agora no entorno do lago Deixando um lugar muito bonito Para quem não conhece Essa aqui é uma flor muito característica da região Tanto que tem uma avenida ali Que liga a Gramada Canela Liga a Gramada Canela? Que liga a Gramada Canela Que se chama Avenida das Hortências Essas aqui são as Hortências então E no entorno do Lago Negro tem um monte Na estrada também que vem de Porto Alegre Tem ao longo do caminho tem várias Tem muitas dessas plantas aqui A estrada fica muito bonita Vale a pena vir na época da primavera Acho que é né? Acredito que sim Estou meio perdido na questão de estação Mas acho que sim Fica muito bonito Então agora a gente vai descer ali para a trilha E vai levar vocês para dar essa caminhada Aqui com a gente na volta do Lago Negro Então vamos caminhar um pouquinho Vamo 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 A visitação aqui no Lago Negro é grátis Assim como o estacionamento também Mas quem quiser fazer o passeio nos pedalinhos Ali ou no cisne Os valores são esses que a gente está deixando aqui embaixo Tem o valor do pedalinho ali E também do cisne né no caso E das caravelas O valor ele é por pedalinho Alguns comportam duas pessoas Outras três Outras dois adultos e uma criança Então a gente vai estar deixando aí E agora vamos ali conferir as outras lojinhas Que tem aqui Que também tem chocolate Vinhos Algumas lembrancinhas também A gente chegou um pouquinho tarde aqui Agora são seis e cinco E já está tudo fechado Tanto essa loja aqui Que tem vários itens De vinho Fundir Que eles vendem Várias lembrancinhas Assim salames também Chocolate Chocolate também Eles tem a parte de chocolate ali As lojinhas de artesanato Que ficam lá do lado Também já está tudo fechado E desse outro lado Onde tem mais lojinhas de artesanato Também Que é mais Que fica uma feirinha Também já fechou A Casa das Artes ali na frente Também já está fechando agora Então a gente chegou Alguns minutinhos aí Atrasado E aqui tem a Torre da Rapunzel Que junto tem o restaurante E também tem a atração Que tu consegue subir lá na torre Para fazer a visitação Lá na Torre da Rapunzel Isso Esse aqui é o Parque Alemanha Encantada E eles tem ali Parte de alimentação também Tem fundir Antigamente tinha chope Pelo menos Tinha lembrancinhas Ainda tem lembrancinhas Ainda para vender Então tem várias coisas Aqui do entorno Do Lago Negro Infelizmente a gente Não conseguiu mostrar tudo hoje Mas fica a dica Se vier Tem várias atrações Aí para ver também Isso Esse Alemanha Encantada Ele é pago Ele não é grátis Que nem o Lago Negro E mais uma atração Grátis aqui de gramado É essa aqui A Rua Torta Como vocês podem ver Tem bastante gente Então aqui já fica uma dica Se quer pegar ela vazia Vem bem cedinho Agora não é nem 8 horas E ela já está desse jeito Ontem de noite também A gente deu uma passadinha Aqui em torno das 10 Nossa, estava muito mais cheia Do que agora Então vem de manhã cedo Tchau 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 Aqui em gramado Até as lojas de chocolate São uma atração a parte Olha essa aqui Que bonita Olha essa vitrine aqui Na verdade é muito legal O pessoal tira foto Aqui na frente Então agora vamos Entrar lá para mais Uma atração gratuita Tchau 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Fala a verdade, essa loja não parece a saída de um sonho. É linda demais, né? Então vale muito a parada aqui pra conhecer, principalmente pra quem tem criança. Mas não só quem tem criança, porque é linda pra todo mundo. É, realmente, parece um filme ali da Alice, com várias maravilhas, sei lá, algo do tipo assim. E o cheirinho. É muito bonitinha e tem um cheirinho no ar muito, muito, muito bom. Como não é um parque, é uma loja, tem várias opções aqui de chocolates pra comprar. Tem opções também de cervejas, tem opções pra presentear, tem várias coisas, desde canecas até chocolates personalizados, assim. Então é bem legal, mas claro, toda essa decoração tem um preço. O chocolate é um pouquinho mais carinho, mas vale a visitação, vale conhecer o lugar, tirar umas fotos. E tá bem no centro, então não vai sair da rota aí pra conhecer. Então vale a visita. Uma outra parada obrigatória pra tirar aquela foto já na chegada é no pórtico de gramado. Que além de ser muito bonito, também é de graça. Uma outra atração gratuita aqui também. Não sei se vai dar de me ouvir muito por conta do barulho aqui da rodovia. Mas é o Belvedere, aqui um mirante que tem do Vale do Quilombo. A vista é muito bonita, eu vou virar a câmera pra... vamos ver se vocês conseguem ver a imagem aqui que eu tô vendo. É muito legal, a gente sabe que o telefone nunca capta realmente a beleza, assim, dos lugares. Mas é muito legal, é muito lindo, é um vale muito grande aqui. E é nas margens aqui da rodovia, da estrada de gramado pra canela. Gramado tá logo ali, só tu sai do centro e já tem um estacionamentozinho aqui que tu consegue parar pra ver a vista aqui, vale a pena conferir. Então agora a gente vai seguir pra canela. A gente parou aqui na loja de chocolates Floribau e é incrível. Tem várias lojas, várias marcas, a Floribau tem várias lojas diferentes. Cada loja tem uma temática diferente e essa aqui é dragões. E gente, essa decoração aqui é de tirar o fôlego. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vi essa cascata de chocolate e vim correndo aqui, mas é cenográfico, não pode comer. Mas dá vontade. Passando um pouquinho dos preços aqui pra vocês, ó. Tem um chocolate assim, super primo, super tia, ó, tá R$29,00. Tem alguns menoreszinhos também, R$14,50, super afilhado. Tem várias coisas, tem cerveja, ó, cerveja de cacau. Essa aqui tá R$27,50. E tem também uns kitzinhos, assim, ó, com taça junto, bem bonitinho também, R$72,25. Ó, chocolate aí pra dar no dia dos namorados, ó. Tem várias, várias opções. Vocês acham que uma decoração... A gente acabou de ganhar degustação, e o chocolate é bom mesmo. É, vale refletar que o chocolate tem um preço mais elevado, mas ele é um chocolate mais puro. A gente nota a diferença, ele não é aquele chocolate gorduroso, é um chocolate caseiro, bem saboroso. Tem um kitzinho aqui, ó, com plaquinha de super pai, tem um suco de uva, chocolate, R$85,00. Esse aqui é grandão, ó, gigantão parece ser bom, mas tá carinho também. Aqui tem uns chocolatezinhos em barra, ó. Esse aqui são mais baratinhos um pouco. R$4,00 a barrinha. E tem vários sabores, tem o de menta, tem com flocos, tem vários sabores. A gente sempre leva as barrinhas, que é o que melhor cabe no orçamento, e a gente consegue experimentar um pouquinho de tudo. É, tem várias coisas diferentes, ó, com passas, com coco, chocolate branco, tem várias, várias, várias opções, tem muita coisa aqui pra escolher mesmo. E agora vamos lá comprar uns chocolatinhos, então. E vale dizer que vai entrar no vídeo das comidas de gramada e canela, então acompanha também esse vídeo. Não sei se vai dar de pegar agora, começou a dar um barulho do dragão, e olha lá. Começou a sair uma fumaça de dentro da boca do dragão. É muito legal, gente, essa loja é muito show. Começou a dar um barulhão, agora a gente ficou ouvindo. Estou furando. Essa é uma paradinha rápida e grátis também. A atração do mundo a vapor, ela é uma atração paga. É um parque que tu entra ali, consegue fazer um passeio de trem ali curtinho e visitar o parque. Mas a parte de graça aqui é simplesmente tu fazer uma parada e tirar uma foto na locomotiva. Isso é muito tradicional aqui, muita gente faz. Então a gente vai ali agora fazer uma paradinha bem rápida e tirar a foto. A gente está aqui agora na estação Campos de Canela, que foi revitalizado, se não me engano, em 2017, para se tornar um ponto turístico e preservar as origens e identidade da cidade. É uma estação, né, era uma estação ferra antigamente e agora eles revitalizaram esse trem e tem um restaurante lá dentro. Aqui no espaço também, entrando, olha o barulhão. Está até tocando agora. Lá entrando, né, tem bares, pubs, restaurantes, então é um ambiente bem agradável, mas o pessoal vem mesmo para tirar fotos aqui na frente, que é bem legal. Eu vou tentar agora ir lá para trás para mostrar um pouquinho do restaurante e ver como ele é chique por dentro. Vamos mostrar aqui um pouquinho meio que na mocosa aqui para ver como é que é por dentro. Olha como é todo chique o ambiente, mas é muito legal mesmo, é todo temático, tudo muito show. A gente está chegando aqui agora na Catedral de Pedra de Canela. É, ela tem uma construção em estilo gótico, não tem como não achar bonita, ela é muito grande, muito linda. Oficialmente ela é a Catedral Nossa Senhora de Lourdes, mas como ela é toda revestida de pedra, ela ficou conhecida como a Catedral de Pedra aqui de Canela. E ela fica linda durante a noite, então... A torre dela, vale falar que a torre dela é muito alta, ela tem 65 metros de altura. A gente estava vindo agora, estava muito longe e já dava de enxergar a torre, é muito alto mesmo. Então agora vamos descer lá e mostrar os detalhes para vocês. E ela, claro, é mais uma atração grátis, dá de visitar tanto na parte de fora quanto na parte de dentro também. Então vamos lá conhecer. Não pode ficar de fora do roteiro de quem vem para Gramada e Canela. Aqui na frente da igreja tem esse letreiro com o nome da cidade. No entorno aqui tem várias lojinhas, lojas de chocolate, também tem algumas lojas de vinho lá embaixo que vendem vinho, salame. E olha a altura, ela é muito alta. Agora eu vou levar vocês para entrar lá dentro e conhecer a igreja também por dentro. Lá ficou a Clotilde. Aqui tem várias florzinhas, bem bonito mesmo. Tô com vergonha, tem muita gente aqui em rua. Leopoldo Roosevelt. Não sei.